Bate duro esse som, hein? 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 Bate duro, 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 hein? Que curte o melhor da música eletrônica Você está com Nitro Pode começar a dançar A dançar A dançar A dançar Você está dançando com Nitro Som de alto impacto E aqui a rapaziada agita é com tudo né DJ Com paredão, com forro de porta e tudo mais né A mais alta qualidade Nitro pra você E tem o Sub também né DJ Sube, 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 sube Nitro Nitro Som de alto impacto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Então vamos de pancadão DJ Vamos de pancadão pra animar essa moçada aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, recula Vamos lá, moçada que tá apaixonado Qual é o teu segredo Feito pra dançar Me deu algum motivo Por não estar contigo Quero saber se você tem A equipe Nitro aí que tá apaixonada, tá aí Amar você como eu amei Que também vai te proteger Te dar o que eu te dei Nitro Som de alto impacto Me odeie Só do que esqueça Eu amei você Me odeie Me odeie Só do que esqueça Que eu arrumei você Eu fui aos céus Com você E ao inferno Também Tiramos Quase Caímos no chão Amar é Muito fácil Difícil É esquecer O que eu me pedia O amor que tinha Dei pra você Não percebi Que não foi demais Era muito tarde Pra voltar Pra ir Pra te dar O que eu não te dei Por isso Me desgraça Me odeie Só do que esqueça Que eu amei você Me desfame Me odeie Só do que esqueça Que eu amei você Nitro Som de alto impacto Me desgraça Me odeie Só do que esqueça Que eu amei você 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 Eu amei 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 Tres tenores Você está com nitro, som de alto impacto 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Todo mundo tá querendo pegar Essa levada pega, pega, pega Vem no molejo da cintura Vem, vem, vem na pegada dessa dança também E o acervante vai mostrar como faz Essa levada aqui é legal demais Vem no molejo da cintura Vem, vem, vem na pegada dessa dança também Vem, vem, vem na pegada dessa dança também Vem, vem, vem na pegada dessa dança também Vem no molejo da cintura Me, vem, vem no molejo da cintura Vem no molejo da cintura Foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim, meu anjo querubim Possíveis meus beijos, calores meus braços Em clima de carnaval com Arneto, som de alto impacto Eu estou no meu espaço, andando num pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compas De prazer, levantou poeira Pueira DJ Socorro Pueira Levantou poeira Pueira Pueira Levantou poeira Levantou poeira A minha só de ponte foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim, meu anjo querubim Eu sinto os meus beijos, calor nos meus braços Perfume de jasmim Perfume de jasmim Pegou no meu espaço, andando num pedaço Pueira 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 Levantou poeira Pueira Essa dança é muito louca Não precisa de coreografia Só as menininhas dando uma reboladinha Essa dança é muito louca Não precisa de coreografia E essa vai pra mulherada aí que tá rebolando com a nítida, né? Só de reboladinha 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 Só as menininhas que eu quero ver Só as menininhas agora sim Assim com a nítida, assim tá bom Até o chão Sonorização de alto impacto É com nítido Feito pra dançar Nítido Só de alto impacto Diz reboladinha Só de reboladinha Diz reboladinha Diz reboladinha Diz reboladinha Só de reboladinha Olha que gracinha Olha que gracinha Olha que gracinha Diz reboladinha Diz reboladinha Só de reboladinha Só de reboladinha Só de reboladinha Menininha Menininha Só de reboladinha Só de reboladinha Só de reboladinha Menininha Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. NITRO SOMCICIALTO IMPACTO Agora pega, pega, pega na cintura Segura essa menina quando mexe é uma loucura Pega, pega, pega na cintura Segura essa menina quando mexe é uma loucura Aí, aí, tudo bem? Tudo bem, MC Pelé, tudo bem Puxa, eu sei que você gosta Tate, tate, tate A nova do MC Pelé é pra você Puxa, puxa, eu sei que você gosta Tate, tate, de lado e de fora Mais um remix aí do DJ original pra sacudir pra balançar DJ Superboy Dança, dança, é dançando puxa, puxa Dança, dança, quer dançar puxa puxa Agora pega, pega, pega a minha ângula Segura essa menina quando mexeu a manatura Pega, pega, pega a minha ângula Segura essa menina quando mexeu a manatura Vídeo, solte de alto impacto. Vídeo, puxa, eu sei que você gosta. Bate, bate, de lado e de costa. Puxa, puxa, eu sei que você gosta. Bate, bate, de lado e de costa. Dança, dança, é dança, puxa, puxa. Agora pega, pega, pega na cintura. Segura essa menina quando mexe é uma loucura. Agora pega, pega, pega na cintura. Segura essa menina quando mexe é uma loucura. Agora. Mais música eletrônica pra moçada, saco de lei. É a nova do BNB Nasi. Olha o som de alto impacto batendo tudo, hein? What's inside of me? Hey, you see? Vídeo, solte de alto impacto. What's inside of me? Hey, you see? What's inside of me? It's alchemy. Purity. No. It's prophecy. What's inside of me? Of me? Of me? Of me? Of me? What's inside 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 of me? O que está dentro de mim? Ei, você diz O que está dentro de mim? 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 Mais uma que rolou na grande festa do Skullbeats Skullbeats Você confere aqui Mais uma das estranhas aí DJ Anderson DJ Anderson DJ Produtor aí fazendo o melhor da música eletrônica E é sucesso, a gente toca NITRO Solte-se alto impacto NITRO NITRO Solte-se alto impacto Você dança, você curte, você viaja Só com as melhores Jornalista Jornalista O que é isso? 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 O que é isso?